O ex-primeiro-ministro italiano e magnata do setor dos médias, Silvio Berlusconi, deixou 100 milhões de euros a Marta Faschina, a última companheira de 33 anos. O conteúdo do testamento foi divulgado esta quinta-feira. Berlusconi morreu a 12 de junho, aos 86 anos. A Marta Faschina, também deputada do Partido Força Itália, que o próprio fundou, de minha esposa, apesar de não serem casados no papel.